Olá pessoal, tudo bem? Espero que as pessoas se estejam bem e com muita saúde. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, tá? Peço perdão para vocês se não ficar legal, porque é o meu primeiro vídeo desta modalidade, tá? Espero que vocês gostem, mas antes disso, eu peço a vocês para deixar o like de vocês para compartilhar este vídeo, para que o nosso canal possa crescer. E não esqueça de ativar o sino das notificações, tá bom pessoal? E você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Vem fazer parte da nossa famanguinha. Hoje, neste vídeo, em audiovisão, eu vou contar para você os meus maiores segredos. Mas vai ficar só entre nós, tá? Não é para contar, é segredo, tá bom? Vai ficar só entre a gente. Então vamos começar. Tchau, tchau. 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 Eu vou me aperfeiçoar a cada dia, mas preciso de vocês do meu lado, compartilhando o vídeo, deixando o like, deixando esse comentário, que é uma verdadeira vitamina de ânimo, para que eu possa continuar com o meu trabalho. Então pessoal, fiquem todos comigo, você pode, você é capaz, tamo junto pessoal, obrigado por tudo.